Olá! Sejam bem-vindos ao meu meta-espaço. Hoje eu quero jogar com vocês um jogo que há muito tempo não jogo. Devido aos jogos que tivemos na copa ultimamente, eu dou uma pausa com os jogos, né? Mas vamos lá. Estou falando de Karelle... Naquela nossa última partida, tinha umas bandeiras em cima, umas bandeiras do outro lado. Eu fiquei meio perdido, né? Mas vamos ver como é que funciona aquelas bandeiras. Eu ganhei poderes novos... Joguei já 22% do jogo. Continue. Olá, Jonei, Jonei. Boa-dee-dee-dee-ding! Oh, Jonei Miranda Miranda Charles DeOSH Jonei A CIDADE NO BRASIL Eu acho que eu tenho que ir lá. Porra, eu teleportei! Eu que tentei voar! Eu vou morrer! Que coisa! Morri! Estou te vendo! Você estava se escondendo de mim? Vamos lá de novo, dessa vez eu vou conseguir Vamos lá, vamos pro patinho Vem! Ah, não está aqui! Vamos lá! 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 Fiquem aí! Eu tenho que esperar um pouco de vida mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Cai na cabeça! Tá bom! Ah, te peguei! Vamos lá! É isso aí! Eu estou com o grandão! Vamos lá! Tá difícil! Tá difícil! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem a impressão que eu já passei por aqui! Tem a impressão que eu já passei por aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chareira! Acabou! Mas é um jogo de torres e par... De torres? Sei lá! Bom, parece que eu destruí um jogo de torres e par... Isso aqui! E tem que liberar outro ator! Uma coisa assim, parece! Acho que é isso! Liberi esse lado, agora tem que liberar o lado de lá! Então, vamos lá! Vou ali! Cadê? Não! Tem um grandão aqui também! Então, vamos ver o que está grandão! Morreu! Oxê, parece só dando voltas em circo Isso! Porra! Cadê o grandão? Que safado! Tô vendo que esse eu vou morrer muito Vamos lá, vamos teleportar Vou morrer! Vou morrer! Vá! 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 Cadê ele? Assim eu vou morrer O que é isso? Ih, morri pra caramba! Voltei aqui gente, que coisa triste Vamos lá! Isso está difícil, Johnny? Essa fase está muito difícil Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, fazer uma espada nova pra mim Ele não ia fazer uma espada nova pra mim? O que tem bicho feio? Safado! Você me enganou! Olha lá, topinho! Cadê? Aqui meu casgado Acorda, bichinho! Hora de trabalhar! Vem cá! Clarei no caminho pra mim! Tchau, bichinho! Vamos lá! Essa fase está meio difícil Ainda não entendi o certo... Não, acho que eu já entendi Eu tenho que liberar as aldeias Mas tá muito difícil Mas tá muito difícil Defenda... Defenda os lugares Pode teleportar não? Deve ter que pegar... Deve ter que pegar... E agora... ae... Êêêê! Tudo à vez Hã? 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 Não deu certo... ... Na hora que eu chegar lá, eu vou usar meus metas-poderes Vamos rapidinho Cadê você? Rápido, rápido! Esse poder meu aqui tem limite de tempo Cadê você? Acabou Cadê ele? Vocês não é nada Aí Ah, safado! Na hora que eu ia Conjurar um mega-poder, você me acertou Vamos lá Esse aqui tem um tempo Eu quero ele, cadê ele? Ah lá, ele! Vem cá, rápido, rápido, vem cá Isso! Tá protegido, né? Então, o Matheus Grandão está protegido, né? Agora é aquele outro lá Eu acho que tem que proteger três lugares Tem mega-poder também, né? Ah, é aqui Rápido, rápido, rápido! Rápido, rápido! Lâino E aí Isso! Deixa eu sair correndo Deixa eu sair correndo É muito É muito Será que se eu pegar aqui Só tem esse ponto aqui Aqui, olha Ele veio atrás de mim Ele veio atrás de mim E eu destruí Pelo menos um desses Ai, doi! Ai, doi! É isso, coisa! Vou correr, vou correr Vou correr Vou correr Vamos lá Isso! Isso! Tem mais aqui Cadê ele? Cadê ele? Tem mais beijo, não? Vamos lá Soltar um negócio ali Quer dizer que essa parte aqui Eu já limpei Ah, te limpei, velho? Porra, agora Aí, apareceu isso, ó Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ainda tem uma ali, olha Ainda tem uma ali, olha Ainda tem uma ali, olha mas falta um eeeest Tem que proteger a minha bandeira e destruir a deles. Parece que é isso. Então por isso as árvores. As árvores é para... Estão atacando e ouvindo de novo? Conseguiu não? Estão atacando. É meio tonto. Não vai ser dessa vez que eu vou conseguir. Não é os bichos que eu tenho que destruir. Estão atacando e ouvindo de novo. Cadê o trem que eu tenho que atacar? É um jogo de caça-bandeiras. É um jogo de caça-bandeiras. Ainda tem um aqui. É um jogo de caça-bandeira. É um jogo de caça-bandeira. É um jogo de caça-bandeira. Não, vem tudo para cá. Cadê essa? É um jogo de caça-bandeira. 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 Eu tenho que proteger minha bandeira e destruir a Deus, mas como eu faço isso? Onde está essa bandeira deles? Para de destruir minha pobre miséria! Ainda não aprendi a destruir a bandeira deles. Será que é isso? Ainda não aprendi a destruir a bandeira deles. Tem alguma coisa de diferente? Ainda tem um pedacinho ali. Vou pegar o outro. Minha bandeira de novo! 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 Vou lá destruir ele O básico dessa fase eu já compreendi Estão atacando de novo dentro da minha bandeira Eu entendi essa fase, mas já está se prolongando demais E vamos ficar por aqui Eu tenho que proteger minha bandeira e destruir as outras duas bandeiras No próximo capítulo eu consigo completar essa missão Então... Não se esqueçam Se inscrevam no canal do Ecleshack Conto com vocês E estejam aqui comigo para o próximo Johnny Johnny Para nós completar essa missão Agora que eu entendi, o próximo capítulo será fácil Até mais!